Você quer dicas finais para essa reta final da segunda fase da prova da UAB? Eu sou o professor Rodrigo Lima e fique comigo até o final deste vídeo para você pegar nessas últimas anotações antes da prova. Ok, bom, qual é a primeira dica? Saiba a sequência das matérias que você vai fazer. Bom, você tem uma peça técnica e quatro questões. O ideal é que você comece pelas questões, ok? Inicie a sua prova pelas questões, uma vez que dentro das quatro questões você sempre terá duas questões fáceis que vão ser dadas para você de lambuja, uma questão média e por último uma questão difícil. Com isso você já vai começar a aquecer os motores, você já vai ficar bem para a prova e não vai ter o baque de encarar de cara a peça técnica, a tão temida peça profissional. Então, se você fizer isso, você já garante alguns pontinhos. Depois que você passar pelas questões, aí você vai para a peça técnica já com a cabeça bem aquecida, com seus ânimos no lugar e assim você vai ter tranquilidade para fazer a peça profissional. Ok? Segunda dica, se alimente bem. Isso mesmo, é isso mesmo. Você tem que se alimentar bem. Saiba que a sua preparação não é só estudar. Você tem que ter consciência que seu corpo vai ficar mais debilitado nesta reta final. A sua imunidade tende a cair. Então, evite muitas gorduras, alimentos oxidantes. Pelo contrário, pegue alimentos antioxidantes, alimentos que te façam bem. Não exagere nos doces, nos carboidratos que vão fazer você ter picos aí de insulina, fazendo com que você se desanime. Tente manter o seu nível de insulina no lugar. Além disso, sugiro para que nessa retinha final você ingira vitamina C e também ômega 3. Claro, essas dicas aqui devem ser reforçadas pelo profissional da saúde. Isso aqui é só para você ter uma noção de que você tem que cuidar da sua parte na sua alimentação, para que seu corpo responda bem à altura nessa reta final, que você vai estar muito nervoso, muito nervosa. Terceira dica, atividade física. Aí você vai falar, professor, pelo amor de Deus, eu vou fazer uma prova que vai trabalhar o meu intelecto. Não é uma prova que vai trabalhar o meu físico, mas saiba que você tem, sim, que trabalhar o seu lado físico. Você tem que respeitar o seu corpo para que ele não interfira no seu intelectual, ok? Então, faça atividade física. Professor, seguinte, estou sabendo que você está falando isso tudo aí, mas é algo muito simples de falar. Eu não sei quanto de atividade física eu tenho que fazer. Seguinte, sugestão. Sugestão não. Dica mínima, você tem que fazer pelo menos três vezes por semana, 45 minutos por dia. Viu que não é muito? Viu que é possível fazer? Professor, não tem um tempo durante a semana, não dá, mas então vai lá, mais uma dica para você conseguir cumprir com esse requisito. Se você pegar e fizer uma atividade física de 45 minutos, no sábado, está ótimo. Você vai conseguir. Aí já cumpriu essa etapa da primeira atividade física. Segunda atividade física? No domingo. Então você já cumpriu pelo menos duas atividades físicas num dia que você tem mais tempo. Terceira atividade física você pode fazer numa quarta, pegar um dia da semana que esteja mais vazio para você fazer essa atividade física. Então pronto, chegou. Aí mostrei para você como é possível você fazer as três vezes atividade física, cumprindo com esse requisito. Ok? Saiba também que você precisa se isolar. Essa é a última e mais importante dica que eu tenho para te dar. Pegue o exemplo nos esportes. O que acontece nos esportes? Os atletas, eles geralmente se isolam do mundo. Eles ficam focados só na prova final, seja na Copa do Mundo. Quando os jogadores vão para o centro de concentração, eles se isolam do mundo, se isolam de repórteres, se isolam de família. Então aquilo é para eles entrarem no clima, para eles poderem chegar em uma frequência que permita com que eles consigam entrar em campo de forma correta, com o sentimento, com a predisposição para vencer. Vai estar em sintonia mais com os outros jogadores de time. Professor, você está falando em jogo coletivo. Mesmo eu isolado, sozinho, tenho que me isolar, mas é tão ruim. Sim, se isole de coisas e de pessoas que te atrapalham, ok? Por exemplo, um outro esporte que eu posso trazer como exemplo, o UFC, MMA ou os esportes de luta. Esses atletas, eles também, eles se isolam focando fortemente nos adversários. Eles pegam filmagens de antigas, de lutas passadas dos seus adversários e ficam vendo aquilo repetidas vezes para saber qual é o ponto forte do seu adversário, qual é o ponto fraco do seu adversário. É o que você tem que fazer. Você, nessa reta final, você tem que mapear quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver com a cabeça voltada para a prova. Se você estiver se preocupando com noticiários, com vida social, com economia, com política, já era, você vai estar o quê? Consumindo processamento do seu cérebro. Então, me faça um favor, se isole do mundo, mas tenha uma tranquilidade, tenha um conforto, que esse isolamento é por um curto espaço de tempo. Depois da prova, aí você vai ver seu futebol, você vai encontrar com a galera, vai voltar a ter a sua vida normal e, se Deus quiser, com a sua carteirinha na mão. Ok? Gostou das dicas? Então, me siga aí nas redes sociais, Rodrigo Lima Prof, e aguarde para as outras dicas que eu vou trazer para você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto